Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse lindo canal que eu tô com saudade de gravar eu tô conseguindo gravar esporadicamente, que se vocês souberem da minha vida vocês ficam loucos assim, a vida de todo mundo hoje em dia tá muito corrida, então não me julguem por favor eu amo o canal e pretendo continuar com ele, mas com vídeos esporádicos e não toda semana igual eu continuava, igual eu continuava, igual eu fazia mas, enfim, se você não me segue ainda no Instagram é arroba Nando Starling já vão começar assim, papum, jogando na cara, que se você não me segue você está perdendo nada porque tem muito tempo que eu não posto alguma coisa, mas me segue lá porque agora eu comecei uma nova dieta, gente, revolucionária chama dieta cetogênica, keto diet, eu vou postar tudo que eu como lá meu meal plan, vou postar também, se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui só falando sobre a dieta cetogênica eu posso fazer um vídeo que eu li muito a respeito antes de fazer, que eu tinha um leve receio porque pra quem, assim, é visível, né? eu vou pegar um frame desse vídeo e o frame de agora, que foi o primeiro vídeo do canal e agora eu engordei 10kg, que é muito visível tá até uma leve depressão quando eu vejo eu prego muito o amor próprio, só que... fugi totalmente do assunto, tá? mas deixa eu continuar falando eu prego muito o amor próprio, só que eu vi que esses 10kg que eu ganhei foi por desleixo e não por questão de, não tô fazendo tudo, mas não tô conseguindo emagrecer, entendeu? não é que eu não me ame eu me amo, eu me olho no espelho e eu me acho bonita, mas eu me preferia quando eu era mais magra isso vem mais, eu acho que isso pesa mais ainda pra mim, porque foi desleixo eu comecei a comer mal não é questão de, tipo, eu engordei naturalmente não foi, eu comecei a comer mal e comecei a não fazer exercício físico que não faz bem pra gente então a gente tem que se amar e cuidar da gente também, entendeu? e também eu quero emagrecer por uns outros motivos aí que vocês vão saber em breve já conto? não, depois eu conto não, mentira, eu vou contar porque o vídeo de hoje tem muito a ver com isso nós vamos falar sobre como reduzir os custos na hora de projetar a sua casa eu vou dar aqui algumas dicas que eu vi no Pinterest de como reduzir os custos na hora de poder não projetar, não digo projetar, mas na hora de decorar a sua casa na hora de fazer aquela maquiagem que é o que a pessoa que vai chegar vai ver, sabe? eu vou me mudar ano que vem por isso o vídeo de tijolinho se você não viu ainda tá aqui no iCard eu vou me mudar então eu mesmo fiz o projeto da minha casa o que não foi um projeto, tá? porque eu não sou arquiteta então eu não posso fazer projeto ainda mas eu sou estudante e eu pratiquei tudo aquilo que veio, né? durante esse ano passado na minha cabeça eu pratiquei na hora de projetar e desenhar a decoração então que fique bem claro a decoração eu não mudei encanamento eu não mudei eu não fiz nada de projeto em si foi só design mesmo interior da casa e eu vou dar aqui algumas dicas que eu utilizei na minha própria casa e que eu acho super válida que vai diminuir muito mas assim vai despencar na hora do custeio da sua casa eu sou uma pessoa que gosta muito do estilo industrial meio... é meio Pinterest, sabe? eu gosto do estilo Pinterest então vamos colocar assim no título como decorar sua casa Pinterest com pouco dinheiro que é o estilo mais DIY então vamos colocar assim que pra você gastar menos na decoração em deixar ainda com a sua cara você vai ter que fazer muitos mas muitos DIYs por isso que eu já tô começando agora um ano antes porque senão não vai dar tempo e eu quero minha casa prontinha pra quando eu chegar lá a primeira dica então vou colocar algumas fotos aqui no canto enquanto eu falo com vocês que eu acho que vai ser mais fácil visualizar o que eu tô querendo dizer a minha primeira dica é usar tijolinhos de gesso pra quem não viu então o vídeo como eu disse antes tá aqui no iCard eu ensino a fazer tijolinhos de gesso eu não consigo ainda ensinar pra vocês, né? a colar mas é só passar gesso cola no fundo nivelar e tá tudo certo mas quando eu for fazer isso na minha casa vai ter o DIY também lá no lá lá a gente tá onde? tá no meu canal então vai ter o DIY aqui no canal eu acho que fica muito lindo certo pra decorar os fundos de sala de escritório de... ai eu acho eu acho lindo gente tanto que eu vou usar na minha casa não é mesmo? outra dica também que a gente já cansou de ver tutorial na internet é o cimento queimado onde você vai utilizar a argamassa pra poder fazer, né? dar aquele efeito de cimento queimado eu não tenho como preparar isso antes mas eu vou utilizar também essa técnica juntamente com o tijolinho que eu acho linda a combinação do cimento queimado e do tijolinho de gesso qual é a madeira mais barata que vocês conseguem ter acesso? pinos é isso mesmo ela tá super em alta tá em todos os lugares no Pinterest vocês podem ver nessas imagens aqui e você pode fazer estantes de pinos bancada pra lavanderia estantes também na lavanderia de pinos estantes, mini estantes, né? pra cozinha onde você pode colocar temperos você pode fazer também sabe quando você reveste uma parede inteira com folhas de madeira? você pode fazer isso com pinos pintar de branco talvez pra deixar aquele fundo, né? deixa um espaço entre um e outro vai ficar muito bacana mas o que você pode fazer com pinos, gente? aquela estante alta que fica geralmente em cima da televisão fica muito bacana também com pinos muitas coisas dá pra fazer com pinos e eu acho essa combinação de cinza branco, preto e verde gente, verde, muito verde, tá? porque verde é vida, né? das plantas eu acho essa combinação linda maravilhosa inclusive a paleta de cores que eu vou usar na minha casa faça você mesmo os seus quadros se você não tem, né? habilidade nenhuma você pode achar figuras na internet ir numa gráfica pra ficar melhor e mandar imprimir num papel mais grosso ou se você acho que não tem necessidade de ir numa gráfica imprime você mesmo na sua casa temos tamanho A4 A5 A3 no A3, por exemplo você pode pintar o quadro você pode usar aquarela você pode usar marcador você pode fazer lettering fica incrível e super em conta porque se você for comprar um quadro hoje pronto ele sai em média uns 140 reais você fazer no seu próprio quadro muito mais barato sabe? e você consegue comprar essas moldurinhas de quadro você pode fazer ou com pinos que é a dica anterior que é essa aqui ou você pode fazer também fazer não você não vai fazer nada esquece que eu falei fazer ou você pode comprar também no Mercado Livre eu já vi várias bateladas sabe? de molduras de quadro sai tipo 10 reais cada moldura mas eu acho que vale super a pena porque eu por exemplo não tenho habilidade nenhuma com madeira então eu acho que pra mim vai ser mais fácil comprar mas eu com certeza vou fazer as artes dos quadros outro tipo de quadro também que tá super em alta são os extensos você imprime uma folha com o extensio que você quer depois coloca um acetato por cima um plástico uma coisa mais durinha mesmo recorta com o estilete aonde tá a sua folha e depois você vem com o extensio isso qualquer um pode fazer não precisa ser artista pra fazer então eu acho muito incrível o extensio tanto em almofadas quanto na própria tela eu por exemplo vou fazer muitas com aquarela mesmo porque eu amo essa técnica e eu acho que fica incrível e as cores ficam maravilhosas e você pode fazer algo mais abstrato tipo esse aqui entendeu é com aquarela mas não é aquela pintura toda bonitinha e eu pretendo muito desenhar lugares porque é um hobby meu tanto que eu tô fazendo arquitetura né que é uma coisa que eu gosto muito então talvez até um desenho da minha própria sala na minha sala eu pensei em fazer um inception sabe assim outra coisa que sai super barato também é revestimento de gesso pode ser revestimento hexagonal é aquele revestimento 3D sabe você faz você compra uma forma pode ser uma vai demorar mais vai mas você mesmo consegue fazer você pode fazer esse revestimento de gesso e colar com gesso cola assim como o próprio tijolinho outra dica é bem simples na verdade essa dica mas é uma coisa que a gente não pensa muito na hora de comprar e na hora de planejar o que acontece quando você vai planejar um ambiente você sabe que tem alguns itens que são de destaque por exemplo na sala qual que é o item de destaque o sofá então você sabe que o seu sofá tem que ser o sofá sabe tem que ser um sofá maravilhoso então você não vai ficar economizando no sofá mas o tapete que também é um item certamente com destaque você consegue economizar você consegue comprar um tapete tão bom quanto um muito mais caro tão bonito quanto um muito mais caro que vai dar o mesmo efeito pela metade do preço eu tô falando isso porque aconteceu comigo vai ser muito difícil editar esse vídeo que vai ter que colocar muitas figurinhas assim pois tá bom só um adentro por isso eu falo igual vocês caras pra que você vai gastar com potinho de tempero se você pode comprar uma torneira sabe a torneira que vai você vai chegar na cozinha e vai falar poxa essa torneira é top você trocando a torneira já vai mudar o visual da sua cozinha toda outra coisa também que eu vou usar na cozinha é o envelopamento do armário porque o armário é todo preto e branco que eu queria adicionar uma cor então eu vou envelopar com vinil três das portas vou desencaixar as portas envelopar e vou utilizar preto e branco e azul que vai ficar incrível e também vai sair muito em conta e vai mudar completamente a cara outra coisa também que você pode utilizar na sua casa em vários ambientes não só na cozinha vou dar um exemplo no meu armário ele tem vidro mas não necessariamente precisa ser no armário da cozinha pode ser até na janela da casa hoje a gente tá super em alta os vidros canelados estão de volta entendeu e eles são baratos o custeio deles não é caro sabe e dá um super visual dá uma coisa meio retrô assim na hora que você olha eu acho muito incrível tudo isso também que eu falei o que chama mais atenção faz você gostar mais do ambiente então o que chama mais atenção você gasta mais o que chama menos atenção você gasta menos ou faz um DIY só pra compor ali o ambiente gente plantas plantas e plantas planta deixa o ambiente super incrível super lindo fica aconchegante você se sente assim em volta da natureza não precisa gastar com plantas muita gente por incrível que pareça tem e você consegue fazer uma muda com as pessoas você vai precisar gastar com os lugares de colocar a planta tem cachepô você pode fazer de corda de sisal não sei se compensa porque eu fui fazer ficou muito caro mas existem cachepôs existem vasos você pode pintar de branco de preto de cinza pintar da cor que você quiser que vai ficar incrível vai ficar lindo e você vai deixar tudo com a sua cara então invista em plantas que vai deixar tudo mais arrumado vai ficar tipo um urban jungle sabe vai ficar incrível para 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 tudo eu tava editando o vídeo e eu percebi que vai ficar muito 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 grande até para eu postar hoje não vai dar vai ficar cansativo então eu decidi dividir ele em duas partes essa parte que eu já editei vai agora literalmente agora eu tô colocando aqui esse vídeo já tô colocando no youtube entendeu vai agora pro youtube pra sair hoje ainda no sábado e a próxima parte vai sair na semana que vem porque eu acho que o vídeo tá super interessante só que realmente gente vai ficar cansativo então por decisão própria mesmo assim eu vou dividir em duas partes espero que vocês gostem desse vídeo se vocês quiserem ver a segunda parte dê o like aqui no vídeo um super beijo e até semana que vem tchau 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 tchau